Você alguma vez já escutou uma audiosérie? Ainda não? Então é disso que vamos falar hoje. A nova série lançada pelo stream Spotify. Vamos lá, Robson! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jorge Silva e este é mais um vídeo do canal Nerd Lego. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de uma coisa muito legal que eu descobri recentemente, mas eu curti demais. A plataforma do Spotify lançou no último dia 7 agora de julho de 2020 a audiosérie chamada Sofia. Original Spotify é basicamente isso. É uma série em formato de podcast muito, muito legal. Todos os efeitos sonoros de pisada, de paisagem, de carro, de escritório, tem tudo. Bem-vindo à Orbital Teledynamics. Posso ajudar? Oi, o meu nome é Helena Pereira e hoje é meu primeiro dia. A história de uma mulher que começa a trabalhar na empresa por trás de Sofia, a assistente virtual mais intuitiva do mundo. A Sofia? É como ter um superpoder. Imagina ser capaz de chegar num estranho sabendo como é que você pode ajudá-lo. E você sabe o que eles gostam. O histórico de compras, os eventos mais importantes da vida deles. Você sabe o pulso deles, a batida do coração. Mas eles não sabem absolutamente nada sobre você. Do nada eu abri o Spotify... Do nada eu apareço na balada. Do nada eu... Do nada eu abri o Spotify, como eu sempre faço, gosto de ouvir muito podcast. Eu disse, eu vou escutar, vou dar uma chance pra essa série. Só que o diferencial dessa série é que ela tem um... Cara, comecei, tem sete episódios. Foram lançados tudo de uma vez. Sete episódios da primeira temporada. Comecei a ouvir os sete, um atrás do outro, quase sem perceber. De tão gostoso que é ouvir essa série. Mesmo se você não é acostumado com o mundo do podcast e tal. Dá uma chance, vale a pena ouvir. A série Sofia é baseada na série chamada Sandra. Eu vou pegar a minha cola aqui. A série Sofia, ela é uma audiosérie baseada em Sandra. Uma produção original da Ginlet. Eu acho que é isso, Ginlet. E essa empresa foi comprada pelo Spotify. Então o Spotify resolveu criar essa audiosérie baseada nessa obra. Então surgiu a primeira série original Spotify. Você pode me descrever o problema? É, tem um passarinho aqui. A asa dele tá presa na tampa do bueiro e... O que você tá fazendo? O que eu devia ter feito há dez minutos? Abaixa essa pedra, Marcos! É pro bem dele. Para. Natália, me escuta. O Marcos te pediu em casamento? Como é que ela... Não, ainda. Ótimo. Não case com ele. Digam adeus. E nunca mais voltem a se ver. É uma série sobre tecnologia. É uma série sobre inteligência artificial. Mas também sobre ser humano. A trama da série gira em torno da vida de Helena. Que é a personagem principal. Onde ela vive uma vida pacata, sossegada, correndo atrás de seus sonhos. É realmente uma série que mostra a nossa realidade com um toque de futurismo. Sofia é uma inteligência artificial que ajuda as pessoas... Imagina o Google Assistente. Ou então a Alexia, da Amazon. Ou então a Siri, da Apple. É basicamente isso. É uma inteligência artificial que ajuda e tira qualquer dúvida das pessoas. Ou ajuda elas a resolver qualquer problema do dia a dia. É uma assistente virtual perfeita. É assim que a maioria da humanidade vive. Dependente dessa Sofia. Então ela consegue entrar e lá ela vê como é os bastidores. Que eu não vou contar aqui. Que você tem que ouvir pra realmente entender a trajetória dela dentro daquela empresa. O que ela passa. O cargo que ela consegue. O chefe dela. As tramas que ela tá vivendo com o marido. A gente consegue se ver muito naquela personagem. A gente começa a se identificar. E a gente vê personagens que a gente acredita que é uma coisa e que a pouco não é. E tudo isso pela imaginação, cara. A gente bota lá o fone de ouvido. É melhor ainda ouvir com os dois fones que a imersão é maior. Eu achei sensacional toda a produção de áudio. Onde eles colocam todos os mínimos detalhes. Uma caneta caindo. Carros na rua. Pássaros cantando. Tem todas essas inserções de áudio. Pra deixar você ainda mais imerso naquele mundo. Só um detalhe que eu tenho que dar ênfase realmente. É a transição da voz humana pra voz do computador. Você vai entender o que eu tô falando quando você ouvir. Quando é a voz da atriz principal. E há uma transição pra voz da assistente. É muito legal, cara. Eu achei perfeito essa transição. Uma das coisas legais de se escutar uma audiosérie. É cada pessoa vai ter uma visão diferente da personagem. Eu vou imaginar a atriz principal, que é Helena. De uma forma. Outra pessoa vai imaginar ela de outra forma. E assim vai todos os personagens. O mundo que ela vive. A empresa. Cada um vai imaginar. Ninguém vai imaginar igual. É um segmento muito interessante. E por incrível que pareça. Em vários momentos. Quando acaba um episódio pro outro. Mesmo sendo o áudio. Porque eu achei realmente fantástico. Mesmo sendo o áudio. Eu quero ouvir o próximo episódio. Não tem imagem. Não tem nada aqui. Mas quando acabou. Você sente a tensão. Daquele episódio. E faz. Poxa. Eu preciso ouvir o outro. Pra saber. O que aconteceu. Eu só trago coisas aqui. Que eu gosto. E vou trazer coisas também. Que eu posso até não gostar. Mas eu vou deixar a minha opinião. Sobre as coisas. E a minha opinião sobre a série. É positiva. É muito show de bola. Sem falar que trata de tecnologia. De ficção. São assuntos que eu gosto. São assuntos da temática do canal. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Falando dessa áudio série. A série foi lançada simultaneamente. Na Alemanha. México. E França. E aqui no Brasil. Toda gravação da série. É localizada. Então. Quando eles se referem a alguma cidade. São cidades daqui do Brasil. O nome dos personagens. São nomes de pessoas. Que você realmente veria aqui no Brasil. Além dos roteiristas. Toda a produção. Conta com um elenco local. De super qualidade. Os atores que deram voz. A série. São atores conhecidos. E renomados. Já em seu meio. No Brasil. Os escolhidos foram. A Mônica Iosi. Cris Viana. Otávio Costa. E também Hugo Bonemer. Ou Bonemer. Não sei muito bem. Em uma entrevista que a Cris Viana deu. Ela falou assim. Abre aspas. Foi a experiência. Mais diferente que eu já fiz. Porque a Sofia. É a mulher mais inteligente. Que eu interpretei na minha vida. Já o ator Otaviano Costa. Que iniciou a sua carreira como radialista. E trabalhou como dublador. Em diversas animações. Como Divertidamente. E o Touro Ferdinando. Conta que enxerga a sua participação. Como uma jornada muito interessante. Que deu a oportunidade a ele. De fazer parte dessa incrível magia. Da produção sonora. Ele se sentindo em um local que remete a época das rádio novelas. Que ele fala que nunca teve chance de fazer. Ele ainda complementa. Abre aspas. Sofia é uma viagem muito gostosa e prazerosa. Que nos aproxima de um mundo distópico. Que já faz parte da nossa realidade atual de um jeito. Espero que eu tenha convencido a você. A escutar a áudio série do Spotify. É muito, muito legal. Eu recomendo bastante. Sete episódios rapidinhos. Vai lá. Dá uma chance. Se não tem o Spotify. Baixa lá. E escuta. Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Por favor. Pra dar uma força aqui a gente. Deixe seu like. Pra o YouTube levar esse vídeo pra mais longe. Pra ele entender que as pessoas estão gostando. E recomendar ele pra outras pessoas. E também ative o sininho para receber as notificações. O link da série Sofia. Se você quiser ir direto. Tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Já vai pro Spotify. Pra página da série. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço. E aí, Robson? Valeu. Tchau. E aí, Robson? Ou ajuda ela. Ou ajudam ela. Ou ajuda elas. É uma assistência. Foi a experiência mais. Foi a experiência mais diferente que eu. Tu não é malada. Que eu amo a caixa. Fala galera. Fala rapaziada. É. A série chamada. A áudio. É quase isso. É uma série. Isso eu devia falar. Onde ela vive. Onde ela vive. Uma. O legal que é. Quer falar tudo de uma vez. Tudo de uma vez.